Quero que valorize o que você tem Esse louvor é antigo, hein? Você conhece? Peraí que eu já vou explicar um pouquinho mais sobre esse louvor. O que isso tem a ver sobre dicas de como tocar teclado aí na sua igreja. Você já vai entender, mas se você é novo por aqui, eu sou a professora Mari Jacinto e junto com o professor Kleber Galdêncio, nós criamos aqui esse canal Masterclass Tap Tecladista Adorador na Prática com foco em você que quer ser um tecladista ou você que já é um tecladista, mas sente travado e não consegue mais evoluir, tá bom? Aqui nós vamos te ensinar como se tornar esse tecladista criativo e diferenciado aí na sua igreja. Então, ó, já se inscreva aqui, ative o sininho de notificação porque toda semana tem conteúdo aqui pra você. Vamos lá! Dicas para tocar teclado na igreja. Primeira coisa, é claro que você precisa aprender a tocar teclado e aqui no nosso canal tem vídeos aí, a primeira aula pra você que não sabe nada como achar aqui a tecladonha, em algum lugar vai aparecer essa aula aqui pra você assistir depois, tá bom? Mas vamos lá! O que que acontece? Quando a gente tá tocando na igreja, existe várias situações que nos deixam o quê? Nervoso. Deixa a gente inseguro. Principalmente a primeira vez que você vai tocar, tá bom? Então, imagina você aqui que já aprendeu a sua primeira música. A minha primeira música foi essa aqui, ó. Eu navegarei no aceno do Espírito E ali adorarei o Deus do meu amor Só música antiga aqui hoje, hein, ó. São quatro acordes. Lá menor, sol, fá e mi maior. A música toda são quatro acordes. Porém, a primeira vez que eu fui tocar na igreja, tinha várias coisas ali que me fez ficar nervosa. Por quê? Eu saí da minha zona de conforto. Eu tava estudando aqui na minha casa. E aí, quando eu fui tocar na igreja, era totalmente diferente, né? Uma que eu nem tinha teclado, eu estudava com o teclado da igreja. Olha só, hein? Você que fala aí pra mim, ó, mas eu nem tenho teclado. Como que eu vou tocar teclado? Isso daí é uma desculpa só. A gente tem alunos no nosso treinamento, nós temos um treinamento completo do zero avançado. E se você ainda não faz parte, aqui na descrição vai ter um link pra você ou entrar pra uma turma nossa ou entrar pra lista de espera pra entrar pra uma turma nossa futuramente, tá bom? E aí, esse aluno, ele chama Kleber. Kleber José. Esse aluno nosso, até se tiver um insert pra colocar aqui, produção, tá bom? Ele entrou pro nosso treinamento sem ter teclado, mas olha que bacana o que ele fez aqui, ó. Ele desenhou um teclado num papel e ele estudou até chegar o seu teclado, até ele conseguir adquirir o seu primeiro teclado. Ele estudava as escalas nesse teclado desenhado num papel. Então, isso aqui é um hashtag CDD mesmo, chega de desculpas, tá? Então, eu tinha o teclado da igreja pra estudar. Então, eu estudei essa primeira música, aprendi os acordes, estudei essa primeira música e fui tocar. Qual foi o meu primeiro erro quando eu fui tocar? Óbvio que eu era dependente de cifras, eu tinha minha pastinha ali e eu tinha a cifra dessa música. Porém, eu só dependia da cifra, eu não tinha uma anotação por fora. Como assim, professora Mari? Até hoje, tá bom? Depois que eu aprendi isso, desenvolvi, sei lá, porque nunca ninguém me ensinou. Eu comecei a me virar e falei assim, poxa, preciso ter as minhas próprias anotações. Eu comecei a ter um bloquinho de notas com o repertório. Por exemplo, eu navegarei, aí depois a outra música que eu comecei aqui, que é o... Quero que valorize o que você tem. Essa música também tem pouquíssimos acordes. Ela era um pouquinho mais desafiadora porque ela é uma música mais agitada, né? Então, foi um pouco mais difícil de tocar. Aí, coloca aqui, quero que valorize. Depois, a Único, Renova-me. Só tô pegando a antiga aqui, hein? E aí, o que eu fazia com essas anotações? Que já é uma dica pra você que quer tocar teclado na igreja, ou você que já toca teclado na igreja, ou em qualquer lugar aí na sua casa, na célula. Faça suas anotações do set list. Por quê? Porque pode ser que mude a sequência das músicas e na frente desse repertório que você tá anotando aqui, você faz a sua anotação particular, que só você entende. E o que eu faço, geralmente? Tem várias músicas que ela está numa tonalidade, mas começa com outro acorde, né? Que ela começa em outro grau. Por exemplo, essa música aqui, ó. Quem conhece esse louvor? Tá em dó maior esse louvor. Qual que é? Sem produção. Então, essa música, ela está em dó maior, porém, ela começa no quarto grau. Um, dois, três, quatro. Comece em fá. Se você também não entende de graus, progressões, se você é dependente de cifras, você precisa estar no nosso treinamento, porque lá nós ensinamos todo o passo a passo pra você não depender de cifras, pra você se libertar das cifras, tá bom? E ser esse tecladista, adorador na prática, criativo e diferenciado. Porém, voltando aqui, o que que eu coloco? Por exemplo, quando ele vem, tá? Então, tá aqui, quando ele vem. Eu nunca sei o nome da música. Se escrever quando ele vem, eu não ia saber que é essa música. Então, geralmente, eu coloco até o nome do repertório aqui, que já é uma dica de ouro, hein, pra vocês. Eu coloco aqui, ó. Nosso amigo, santo espírito. Por quê? Porque o que que eu preciso? Principalmente, quase todas as músicas tecladistas. Não sei se é só na minha igreja que acontece isso. Começa com quem? Com o tecladista. Então, aí, o que que acontece? Se começa com você, você precisa ter segurança pra começar as músicas. Pra fazer as introduções, ou pra puxar o primeiro acorde. E aí, o que que acontecia comigo? Que era um erro, que eu cometia quase todo o culto na minha igreja. Eu escrevia aqui, por exemplo, né? Porque na minha época não era essa música. Essa música é nova, né? Mas aqui, quando ele vem... Ai, meu Deus. Quando ele vem... Quando ele vem... Até eu lembrar que é nosso amigo, santo... Porque tem músicas que, né? Sei lá, chama... Quando ele vem, começa totalmente diferente. E eu... Eu, particularmente, não sei você, eu tenho muita dificuldade de decorar música, letra, associar, qualquer qual. Eu confundo um monte de música. E aí, o que que acontece? Eu não posso ser essa pessoa confusa na hora de tocar teclado. Entende? Como eu resolver esse problema na hora de tocar teclado? Fazendo essas anotações. Gente, parece um negócio tão besta, né? Parece um negócio tão... Tipo assim, a professora está fazendo um negócio bobo. Você está falando... Meu, eu não sei se você já viu um vídeo. Não sei se você acompanha a gente lá no nosso Instagram. E eu não sei se você já viu o vídeo eu tocando na minha igreja. Sempre tem um papelzinho rosa. Esse daqui que está no estúdio é amarelo. Mas lá na igreja é um rosa. O que as meninas do grupo de louvor que ministra? Elas colocam o repertório e eu faço as minhas anotações aqui do lado. Eu coloco dó, aí eu escrevo do lado. Começa em fá. Entende? Então, eu já faço coisas que é tipo assim, para eu bater o olho na hora e eu já saber, pum! E eu já puxar direto. Porque o que que acontece? Se eu vejo lá, nosso amigo santo espírito. Aí eu coloco dó, começa em fá. Eu já vou puxar aqui, ó. E se eu esquecer da introdução, só fazendo o acorde, eu já vou associando. E eu continuo a introdução depois, ó. E se a pessoa que está ministrando não começa, já lembrei a outra parte da música. Está vendo? Ou se não, quando acontece de você não lembrar a introdução, às vezes é uma introdução tipo... Sonda-me. Já aconteceu de eu esquecer a música, a introdução da música Sonda-me. Aí o que que eu fazia? Eu sabia, eu colocava ali, né? Sonda-me, porque essa daqui começa, né? Sonda-me sem eu. Essa daqui dá para associar o nome da música com o começo dela. Então eu ficava... Você está vendo aqui, ó. Eu ficava tocando a primeira parte. Aí a pessoa que estava ministrando se ligou que eu não ia fazer a introdução. Depois que eu fiz uma vez só, eu lembrei da música Sonda-me, Senhor. E me conhece, quebrantar o meu coração. Aí depois eu ficava em dó. Se a pessoa não entra, eu vou para o refrão, ó. Eu fico tocando a melodia. E aí eu acalmo um pouco em dó. Aí a pessoa entra. Sonda-me, Senhor. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Mas não só com essa música, com várias músicas. Por exemplo, essa música aqui, ó. Meu Jesus. Essa música de tanto que eu já esqueci a introdução, eu mudei a introdução dessa música. Esses dias a gente estava fazendo uma live aqui, eu perguntei para o Kleber, ele lembrava, porque a introdução dessa música é isso aqui, né? Mais ou menos isso. Meu Jesus. Essa música, Aclama é o Senhor, eu tenho que colocar lá, meu Jesus, senão eu esqueço. Às vezes eu coloco lá, Aclama é o Senhor, entre parênteses, meu Jesus, e três pontinhos. Vocês estão entendendo? Você está entendendo? Está fazendo sentido para você? Se tiver, se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu. Deixa um like aí e deixa nos comentários, tá bom? Se já aconteceu com você alguma dessas coisas. Presta atenção. De tantas vezes que eu errei essa música, o que eu fiz? Eu não lembrava da introdução, eu usei aquela minha tática, aquela minha habilidade de tocar a primeira parte da música. Então eu fazia isso aqui, ó. Aí começaria. Meu Jesus. E assim, além de virar um arranjo da minha igreja, tá bom? Olha só, o motivo é porque eu nunca lembrava a introdução, todas as vezes eu esqueci a introdução dessa música, e aí eu puxava a melodia da estrofe da música. Meu Jesus. A gente, nos ensaios, a gente criou um arranjo para essa introdução. Eu quero isso aqui, ó. Sol, piano. Aí bateria. E aí entrava todo mundo nessa parte. Olha que louco. Sol, piano. Bateria fazendo frases. Aí todo mundo. Então, a dica para você colocar isso já no seu dia a dia, você que toca na igreja e ainda está se perdendo em várias partes aí do culto, porque é claro que acontece tanta coisa na igreja, né? O que está acontecendo na sua igreja aí que você não está conseguindo se destravar? Coloca aqui, fundo musical, o que que é? São os arranjos, dinâmica, comunicação. Você está preso nas cifras? Preso nas cifras, você vai ter um monte de problema mesmo, tá? Porque você fica limitado ali no papel, e aí não tem como você prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor. Mas, a última dica aqui para você, última dica de ouro, quando você esquecer uma introdução, que é o que mais acontece com os tecladistas na igreja, é o que mais acontecia comigo, você segura o primeiro grau e aí você vai fazendo com quarta e volta. Por exemplo, essa daqui, ó. Sol. Com quarta, sus, quatro. E volta na terça. Se você segurar isso aqui, ó, você já está fazendo algo incrível, em vez de travar. Em algum momento, a pessoa vai entrar cantando. Olha, isso aqui dá certo em quase todas as músicas, tá? Por que quase todas as músicas, professora Mari? Porque tem música que não vai começar no primeiro grau. E aí, qual que seria a melhor forma de você se desenrolar ali e fazer acontecer? É você fazer a melodia da estrofe. Vai tocando a música ali, vai trocando os acordes, tá bom? Então, ó, várias dicas para você que já toca na igreja, ou você que já vai começar a tocar na igreja, fazer de um jeito. Eu demorei anos para começar a desenvolver isso. Algo que fica ali, ó, para você bater o olho. Tem coisa que é isso, que você bate o olho e você já lembra, não é? Isso vai servir como um auxílio para você. Não é para você também se prender nisso, tá bom? Porque já teve vez de voar esse papelzinho e eu tive que me virar, tá bom? Então, eu quero que você deixe aqui nos comentários, já pedi para vocês, quais são as situações que estão acontecendo na sua igreja que está te deixando travado e você não consegue resolver para a gente te ajudar. E nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe! Tchau, 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 tchau.